A dica de hoje é a utilização dos quadros na decoração. É um complemento que faz muita diferença. Às vezes a gente não tem noção, até comprar e até colocar no ambiente. O tanto que deixa o ambiente mais personalizado, mais gostoso, mais aconchegante, mais leve. Aqui a gente utilizou dois quadros que formam uma única imagem. É uma fotografia belíssima, que é uma imagem vista de baixo para cima, de eucalipto. Um tom de verde gostoso, na verdade são vários tons de verde, e está usando bastante, gente. Mais de uma peça, mais de um quadro, que forma uma imagem só. Aqui a gente colocou um filete, uma moldurinha bem delicada, que é de alumínio, justamente para evidenciar ainda mais a figura. E o bacana é a impressão. É uma impressão fotográfica que ela é direto no vidro e ela é anti-reflexo. Ou seja, independente da, não depende da iluminação, para ofuscar ou para fazer com que você não enxergue a figura. Deu um toque muito bacana, aqui é um hall de entrada. E o mais bacana é que vocês na Castelo Móveis conseguem escolher a medida do quadro que vocês quiserem e a imagem, né? Tem gente que quer migrar um pouquinho mais para o geométrico, para a questão da arquitetura, para o abstrato, para a vegetação, fotografias de pessoas mesmo, enfim. Lá na loja a gente tem diversas opções de imagens, tamanhos e formatos. E vou fazer o convite para vocês irem até a loja conferir essa peça que está exposta no nosso showroom e muito mais. Serão todos bem-vindos. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.